O podcast do sexto round que foi ao ar um pouco mais cedo hoje e que você pode conferir nas plataformas de streaming aqui do lado ou no link que eu vou deixar no final do vídeo falou sobre as lutas dos sonhos para 2022 André, Renato e eu fomos unânimes em uma luta em especial José Aldo contra TJ de Lachol um reconhecimento ao momento especial vivido pelo brasileiro que cada vez mais se aproxima de um novo Tyroshot na carreira inspirado ou não pela recuperação do brasileiro mas com clara intenção de repetir o seu feito o bicho papão Tony Ferguson quer ser o mais novo exemplo de superação no teammate Em seu perfil no Instagram, o Cucuia escreveu Me sentindo recarregado, estou indo atrás do cinturão em 2022, serei campeão Quando essas aspas do Tony foram reproduzidas no Instagram do sexto round o resultado foi um misto de zoeira com descrença mas entre os pares o resultado foi bem diferente O primeiro a dar o grito foi o brasileiro Rafael dos Anjos que tem uma derrota para Ferguson em 2016 e tratou logo de tentar cavar uma revanche No seu Twitter ele disse E aí Tony Ferguson, você tem planos para 19 de fevereiro? Eu já dei a luz verde ao UFC da minha parte Ferguson não curtiu muito a ideia o que ele deixou mais ou menos claro em uma mensagem cheia de emojis e muito confusa que é o jeito que ele escreve normalmente mas que dá inveja àquele feliz ano novo que você recebeu da sua tia no zap O Cucui pareceu muito mais interessado em uma outra possibilidade uma que ele mesmo já havia ventilado no passado o ex-desafiante ao cinturão dos leves, Michael Chandler Chandler, por sua vez, respondeu prontamente ele disse Oh Tony, só há poucos caras que eu respeito de verdade no esporte e você é um deles mas por causa do seu tempo de casa não por causa da sua relevância ou da sua atual posição na divisão eu te espancarei de um gongo ao outro reze por um árbitro misericordioso vamos ver se essa luta acontece o chamado de Chandler nos dá algumas pistas de por que Ferguson segue sendo um nome requisitado no mercado e a resposta não parece ser muito boa pra ele o bicho papão ainda tem bastante nome ou seja, dá cartaz e traz benefícios pra quem vencê-lo mas já não vive grande fase pra ficar na comparação com o Aldo por mais que o brasileiro também tenha acumulado 3 derrotas seguidas que duraram da sua saída dos pesos penas até as duas primeiras lutas como peso galo Aldo teve boas atuações como nos primeiros rounds diante de Pioterian e também uma derrota apertada pra não dizer controversa diante de Marlon Moraes já Ferguson sofreu suas 3 derrotas pra adversários que não são demérito nenhum Justin Gate, Charles do Bronx e Beneil Dariush o problema maior é a forma como essas derrotas vieram o Kukui foi amassado em todas as lutas pareceu desgastado e muito distante daquele maníaco que botou medo em muita gente e que parecia inclusive que poderia vencer Rabib Nurmagomedov em algum momento mais velho, prestes a completar 38 anos e com um histórico de absorção que não inspira muita confiança na longevidade Ferguson parece estar ficando ultrapassado e não me entenda mal é perfeitamente compreensível que do ponto de vista do próprio Ferguson ele vai mesmo dizer que as últimas atuações foram um ponto fora da curva e que a retomada já está chegando eu entendo que o cara precisa se manter motivado e acreditar em si mesmo caso contrário, entra no octógono com ainda menos chances de sair vencedor a grande questão aqui é que há uma linha tênue que divide a auto-motivação de uma dose de auto-ilusão sempre existe a chance de estarmos diante de um caso como foi o de José Aldo que depois de parecer em declínio após muito tempo no auge retoma a forma e tem um segundo grande momento na sua carreira mas não podemos ignorar que exemplos como o do Rei do Rio são a exceção e não a regra sendo possibilitados por inúmeros fatores pessoais e até externos como encaixe, histórico, timing e etc e isso não vale só pra Ferguson não temos outros veteranos em situação que se não é exatamente igual pelo menos dá pra dizer que é bastante semelhante olha só o exemplo de Frank Edgar um dos campeões mais improváveis da história do UFC e que esteve envolvido em algumas das melhores lutas da história da organização sério, revejam Edgar vs Maynard 2 e 3 ele vem de 5 derrotas nas suas últimas 7 lutas e mesmo depois de 2 nocautes absolutamente brutais nas atuações mais recentes já com 40 anos e beirando as 40 lutas profissionais segue falando em lutar por mais alguns anos ou mesmo Stephen Thompson que sempre teve aquela aura de campeão não coroado mas que principalmente nas suas últimas duas lutas contra Belal Mohamed e Gilbert Durinho foi absolutamente exposto o Wonderboy foi outro que disse que mesmo prestes a completar 39 anos e já ficando pra trás na categoria até 77kg vê o ano de 2022 como o da recuperação sim, cada caso é um caso e os fatores individuais tem bastante peso mas já dá pra se tirar uma base de que esses cenários estão muito mais pro lado improvável da balança do que para o extremamente provável essa é sempre uma discussão extremamente sensível e que no fim das contas esbarra invariavelmente no peso que cada atleta dá pra esses fatores citados no seu próprio julgamento eu sempre digo que o nosso papel aqui não é aposentar nem desaposentar ninguém isso é tarefa do próprio atleta cuidando da sua carreira mas isso não quer dizer também que a gente não possa refletir se estamos diante de um evento raro de um cometa rally que vai dar a volta por cima de novo e de novo ou só mais um exemplo de dano excessivo acumulado desnecessariamente e é isso dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha mas ela continua com você aqui nos comentários me diz aí o que você acha dessa história toda do Tony Ferguson se ele vai ser um cara que vai dar a volta por cima um desses casos raros ou se como um amigo disse no Instagram eu achei bastante divertido ele só vai ser campeão mesmo do Eagle FC o evento do Habib que tá contratando todo mundo que tá saindo do UFC se você ainda não é um wrestler olha o American clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros você ajuda o sexto round a continuar crescendo participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês as nossas camisetas exclusivas lembrando que o sorteio inclusive acontece na próxima quinta-feira na live dos membros se puder também dar um like nesse vídeo você ajuda bastante a espalhar o conteúdo do sexto round pelo YouTube como eu já falei no início do vídeo hoje mais cedo teve podcast do sexto round e você pode acompanhar no seu agregador favorito Spotify Google Podcast ou Apple Podcast ou clicar no link aqui acima e acompanhar essa edição em que eu, Renato Rebelo e André Azevedo falamos das nossas lutas dos sonhos para o MMA beleza? valeu um abraço e até mais